Então, realmente teve essa decisão, não é dessa forma como foi colocado, ele foi pedido para retirar as imagens do 7 de setembro oficial, isso já foi feito, a parte do desfile, a parte que apareceu o presidente ali na frente dos camarotes com o desfile do 7 de setembro, e essa parte foi excluída e vai ficar mantido a participação popular, apenas a participação popular com imagens feitas por populares ou por outros que estavam no momento, excluindo aquelas do canal oficial. Ministro, sobre isso, esse assunto ainda, mas é possível fazer essa separação, muito se discutiu, porque muitas famílias que estavam naquela grande aglomeração na Esplanada dos Ministérios, elas haviam ido para o desfile do 7 de setembro, uma outra parte foi para ouvir o presidente, o presidente convocou muitas pessoas que o seguem, É possível fazer essa separação entre, olha, essas pessoas estavam lá por conta do 7 de setembro, essas pessoas estavam pelo ato cívico, essas pessoas estavam lá pelo presidente, não é complicado utilizar essas imagens por conta disso? Eu acho, Sakamoto, que foi muito bem feito isso, essa decisão, até porque ele mostra, quem foi ver o ato cívico, o 7 de setembro, os desfiles que duram ali duas horas, essas imagens foram excluídas, porque ali as pessoas foram assistir o desfile cívico, E aquelas pessoas que foram para o sol quente ali, a 35 graus, 30 e poucos graus, ao lado, no meio do campo ali, onde fica esplanado os ministérios, para ouvir o discurso do presidente, essa imagem será mantida, porque essas são imagens da população que foi ouvir o discurso. Então, essa foi a separação que foi feita, até o jornal, o próprio Globo deu na hora a leitura da decisão, e eu acho que foi bem feito, isso sempre acontece, nós vimos aí os primeiros de maio, sempre, que tinha na época do governo do PT, até a última matéria, 2014, quando disseram que o Lula foi e tinha feito comício político, anunciou ali, muitas vezes anunciava ali, o aumento do salário mínimo, e falavam que estavam confundindo ali, confundindo ali, o primeiro de maio, enfim, eu acho que essa separação é importante, né, separar o evento oficial do evento político, que não pode, é um evento político ali, assim, as pessoas que foram ali para ouvir o discurso, que não foram aquelas pessoas que foram assistir o desfile, essas não, essas foram realmente ouvir o discurso do presidente, então não tem porquê excluir aquelas pessoas que estavam ali de verde e amarelo assistindo a um discurso político, ali não tinha ninguém que não queria assistir o discurso, elas não estavam obrigadas a estar ali no sol quente assistindo o presidente falar, tanto em Brasília como no Rio de Janeiro, em São Paulo elas foram sem a presença do presidente, em várias capitais, isso ocorreu, então essas imagens serão mantidas, assim, acredito que isso tem que ser feito com qualquer lado, né, independente de ser apoiador de um lado ou do outro, que se as pessoas forem às ruas manifestar apoio a qualquer candidato, esses imagens podem ser utilizados no programa eleitoral. Bom, ministro, no 7 de setembro a gente viu que o presidente do Supremo, Luiz Fux, não foi, também os presidentes da Câmara e do Senado não compareceram, como é tradição, não estiveram com o presidente do desfile oficial, ele fez uma reunião de manhã com os ministros, no qual ele falou de 64, da revolta tenentista, da intentona comunista, disse que isso poderia se repetir em 2022, ou seja, numa alusão a uma ruptura da ordem democrática. Como é que o senhor responde à crítica maciça dos analistas, na imprensa, dos políticos, de que o presidente da república sequestrou uma data nacional, o bicentrionário da independência, para fazer um comício e um ato de campanha dele? Ele falou isso aonde, Kennedy? Porque no café da manhã não teve fala do presidente, com o café da manhã em pé, não teve nem microfone. Ele teve uma reportagem e a fala do presidente está descrita sobre 64, ele fala, na imprensa inteira deu isso, a imprensa admitiu? Não, não houve essa fala, digo com todas as letras aqui, eu estava no café da manhã, eu fui um dos primeiros a chegar, não teve nenhuma fala do presidente, em nenhum momento, estavam todos ali em pé, várias pessoas, as pessoas tomaram café, ficaram, ia ter até o... depois, ia se reunir ali para... antes de ir para o desfile na bandeira, mas não teve também, o presidente decidiu sair direto, então não houve em nenhum momento essa fala. Mas como é que o senhor responde à crítica que teve o sequestro da data nacional? Porque ele fez um discurso... Você vê... A crítica foi feita, ministro, queria que o senhor respondesse. Eu vou responder. Se você assistir a posse do Lula em 2003, é muito fácil, só nas redes sociais e no Google, só tem foto de pessoas com a bandeira vermelha, não tem nenhuma com a bandeira verde e amarela. O ex-deputado, ex-ministro Aldo Rebelo, respondeu muito bem essa pergunta para a jornalista Amanda. disse que a bandeira verde e amarela estava jogada no chão. As pessoas não tinham esse sentimento de patriotismo no Brasil. Isso existia nos Estados Unidos, existe. O presidente apenas resgatou o sentimento do verde e amarelo. E não foi o presidente que conseguiu fazer isso sozinho, não, porque o PT nunca quis. A bandeira sempre foi vermelha e nunca teve bandeira verde e amarela. E as pessoas não tinham esse espírito patriótico. E o presidente tem Deus, Pátria e família com ele de muito tempo. Ele é militar, ele tem um vice, General Mourão Militar. Ele escolheu outro vice, que é general. Então, ele tem essa... Toda vez que a gente tem reunião, canta o hino nacional. A gente vai quase uma vez por mês no Palácio da Alvorada também, vê o hasteamento da bandeira. Então, o sentimento que tem do presidente, as pessoas que gostam do presidente, incorporaram esse sentimento do verde e amarelo. Não tem nenhum sequestro do 7 de setembro, como eu disse. É um direito das pessoas irem de verde e amarelo, do mesmo jeito de ir com a camisa vermelha quando tem... E a ausência do Fux, do Pacheco e do Arthur Lira? Não é um isolado para o presidente? O Arthur Lira almoçou com o presidente no outro dia, no Palácio. Eles têm uma relação muito próxima. Acho que o problema do presidente é se tivesse ausência popular. Eu nunca tinha visto tanta gente na minha vida, como eu vi no Rio de Janeiro e em Brasília. Foi algo histórico. Fiquei impressionante. Ministro, ainda nisso, só para... Estou falando ainda. A gente se conhece há algum tempo. Só para ajudar o senhor em alguma coisa aí, só para encerrar esse tema, o presidente fez duas menções. Se ele fosse reeleito, vai todo mundo agir dentro das quatro linhas da Constituição. Alguns entendem isso como uma ameaça do presidente de emparedar os outros poderes. Como é que o senhor responde a essa avaliação de que isso se trata de uma ameaça de emparedamento? Quero ouvir o senhor. Kennedy, eu não vejo. Eu vejo realmente... Nós tivemos um período estressante durante esses anos, entre os poderes. Cada um extrapolou ali em algum momento. Não acho que isso ocorreu só do lado do executivo, acho que ocorreu de todos os lados. E cada um foi melhorando, evoluindo. Eu lembro quando eu assumi, dois anos e meio atrás, a gente veio com a proposta do armistício, da pacificação, ficamos um tempo ali em pacificação, depois fomos melhorando essa relação. Hoje recuperou o diálogo mais importante em relação às urnas, por exemplo. Esse assunto está pacificado do presidente do TSE, Alexandre Moraes. O presidente foi na posse e ele amanhã vai ter outra reunião com o ministro da Defesa. Eu acho que são ajustes da própria democracia. O presidente sempre fala nas quatro linhas. Eu acho que quando você fala que vai agir dentro das quatro linhas, é algo bom. É porque ele deve estar incomodado, alguns incomodados, com algo que seja fora das quatro linhas. Ninguém pode reclamar de agir dentro da Constituição. Acho que é o que a gente quer. Ninguém quer mais estresse. Todo mundo quer paz. Eu acho que a gente tem que superar essa fase e cada um ter como aprendizado. E a gente conseguir conviver com a harmonia entre os poderes, cada um dentro da sua missão e que a gente possa conviver aí, harmonicamente. Essa é a nossa vontade, o nosso desejo. E eu acredito que a gente evolui muito. O presidente hoje está muito mais maduro do que ele estava em 2018.